Eu quero estar nesse lugar Onde eu vejo os teus olhos Eu quero estar nesse lugar Onde eu sinto o teu perfume Eu quero estar nesse lugar Onde eu ouço a tua voz Eu quero estar nesse lugar Onde a tua doce presença Me constrange, me define Jesus Jesus O meu prazer está em ti As minhas afeições são tuas Jesus Jesus Você é o meu amado Não tenho outro bem além de ti Eu quero estar nesse lugar Onde eu vejo os teus olhos Eu quero estar nesse lugar Onde eu sinto o teu perfume Eu quero estar nesse lugar Onde eu ouço a tua voz Eu quero estar nesse lugar Onde a tua doce presença Me constrange, me define Jesus 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 O meu prazer está em ti As minhas afeições são tuas Jesus 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 Você é o meu amado Não tenho outro bem além de ti Me leva contigo Me leva pra perto Quero conhecer-te mais Conhecer teu coração Me leva contigo Me leva pra perto Põe a tua vida em mim Põe a tua vida em mim Me leva contigo Põe a tua vida em mim Me leva contigo Me leva pra perto Me leva pra perto Quero conhecer-te mais Quero conhecer-te mais Conhecer teu coração Me leva contigo Me leva pra perto Me leva pra perto Põe a tua vida em mim Me leva pra perto Jesus 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 O meu prazer está em ti As minhas afeições são tuas Jesus 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 O meu coração é teu E assim será pra sempre E assim será Jesus Jesus Deus Senhor E assim será pra sempre Deus O meu coração é teu E assim será pra sempre Fazemos um voto contigo Te amaremos Com tudo que há em nós Com tudo que há em nós Fazemos um voto contigo, Jesus Nós Te amaremos Com tudo que há em nós Com tudo que há em nós, Jesus Com toda a nossa alma Toda a nossa força Com todo o nosso coração Com todo o nosso coração Tudo é Teu, Jesus Nós Te amamos, Jesus Amém 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 Amém.